Boa tarde a todos, meu nome é Nayana, vou estar auxiliando aqui na noite de hoje. Hoje nós receberíamos outro palestrante, mas em razão de umas eventualidades ele não pode estar conosco. Então o Ricardo cedeu a palestra que ele fez para o Jeicam, que é a nossa casa com a irmã, para a gente poder colocar na noite de hoje. E o tema da palestra é Preguiça, Doença da Alma. Bom, para a gente começar eu vou fazer a leitura inicial, que foi lida também lá, e também a nossa prece inicial, depois a gente coloca a palestra do Ricardo e no final a gente vem aqui para fazer uma prece final de agradecimento. Então vamos na nossa leitura. O livro escolhido é do livro Moradias de Luz, de Chico Xavier, por autores diversos, e o tema da mensagem chama Velha Sombra. A grande e velha sombra que oculta habitualmente a candeia bruxuleante de nossa fé muitas vezes se exprime na espessa neblina da ociosidade mental que nos entorpece os melhores impulsos para a construção do bem. Preguiça de pensar com a própria cabeça, preguiça de sentir com o próprio coração, preguiça de auxiliar, preguiça de fazer, preguiça de aprender, preguiça de ensinar. Não acredites que bastaria a confissão da confiança em Cristo para dar aos outros o necessário testemunho de comunhão com o Evangelho de Amor e Luz. Em muitas ocasiões, a própria palavra é um asilo à preguiça despistadora que se envolve no verbalismo fulgurante para continuar arrojada a inutilidade e a prostração. Que a nossa frase se estenda em abençoada luz, revelando o eterno benfeitor que nos rege os destinos, mas que não nos exonere do dever do exemplo vivo, de vez que apenas na linguagem convincente das obrigações corretamente cumpridas, é que seremos entendidos pelos companheiros de jornada no grande caminho da evolução. Dissipemos o nevoeiro da preguiça que nos esconde o ideal de servir e avancemos com diligência no terreno da aça. Evitemos, seja colocada a lâmpada de nossos conhecimentos sob o antigo velador do desculpismo e exumando os braços e os recursos que estejamos conservando no frio da inércia, passamos da inteligência o arado de nosso amor, unindo cérebro e coração, alma e corpo, virem entendimento na construção da verdadeira fraternidade sobre a terra. Na certeza de que somente pelo trabalho incansável no bem é que nos transformaremos em instrumentos vivos nas realizações do Senhor. Então, isso é uma mensagem de Emmanuel que está no livro Moradias de Luz, de Chico Xavier. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações durante os minutos em que estivermos juntos tentando entender um pouco mais a sua maravilhosa doutrina que relembra a boa nova que ele mesmo trouxe a nós fundamentalmente por seu magnânimo exemplo. O tema da noite remete a um dos conhecidos sete pecados capitais, a preguiça. Para nós esclarecermos algumas diferenças no raciocínio que a gente faz em torno da preguiça, vamos lembrar que a palavra preguiça vem do latim pigritia, pigritia. E preguiça quer dizer sentimento de falta de vontade, motivação para realizar tarefas e atividades. O preguiçoso no latim é pigritia. Então, a questão é, nós precisamos evitar a preguiça e evitar que sejamos preguiçosos. Porém, há uma outra palavra que é muito comumente confundida com a preguiça, que é a palavra ósio, que vem do ósium no latim. O ósium, ele se contrapõe a uma coisa que nega o ósio, ou seja, o negócio, negotium no latim. O negotium quer dizer as demandas do mundo, a correria do mundo. O ósium surgiu, então, como uma posição do necessário repouso, do descanso, porém, um descanso que permite o lazer, a reflexão, o crescimento pessoal. Que é diferente da ideia do preguiçoso, que não faz, porque não tem esse sentimento, não é de querer fazer, ter a vontade, a motivação para fazer tarefas e cumprir atividades. Esse é o raciocínio fundamental para nós entendermos por que o título, provavelmente dado pela casa, a esta conversa que teremos agora, doença da alma. Lembramos que na mitologia grega, Palamedes foi considerado o pai do ósio. Também muitos falam preguiça, mas, na verdade, o que Palamedes defendia na mitologia grega, era o lazer, os momentos de desconcentração, aquelas atividades da guerra em especial, para que as pessoas pudessem pensar e produzir melhor quando estivessem fazendo a sua atividade, cumprindo a sua tarefa. Ele defendia isso demais, não é? Isso está lá na mitologia, ele é atribuído a ele aí, a criação do jogo de xadrez, por exemplo, que faz parte dessa perspectiva do ósio. E depois nós vamos ter aqui, já na nossa atualidade, no finalzinho do século passado, e do milênio também, a ideia do ósio criativo, trazida pelo sociólogo italiano Domênico de Masi, que publicou, em 1995, na Itália, um livro intitulado exatamente o ósio criativo, que foi traduzido aqui no Brasil para todos nós em 2000, quando ele passou a ser muito conhecido entre nós também. Então, a ideia do ósio criativo é diferente da preguiça ou de não fazer nada, ao contrário, o ósio criativo é tido como exatamente o equilíbrio que se estabelece entre a atividade e a criatividade. Então, nós precisamos ter momentos em que a gente se dedica a pensar, a criar, a buscar soluções. Quando nós estamos envolvidos demais numa atividade o tempo inteiro, e não tem tempo de parar, refletir a respeito, ler, ouvir uma música, pensar nas dificuldades envolvidas na tarefa que precisam ser superadas, nós não desenvolvemos essa criatividade para transformar o contexto em que a gente se encontra. Essa ideia vem lá do século XVIII também, o Montaigne, que escreveu que a alma que não tem um fim estabelecido, perde-se. Ou seja, às vezes a gente trabalha muito, mas não tem um objetivo, um fim. Precisamos saber por que estamos fazendo as coisas, dar significado ao que nós estamos fazendo. Porque, como se diz, estar em toda parte é não estar em lugar nenhum. Esse como se diz que ele usa aí, está se referindo a Sêneca. Então, nós vamos voltar muito mais do tempo. Sêneca defendia essa história do ócio também. A primeira prova de uma inteligência ordenada, escreveu Sêneca, é, do meu ponto de vista, poder parar e aquietar-se consigo mesmo. Não se está em nenhum lugar quando se está em todos. E daí vem a ideia do Montaigne de habitar o próprio eu. Viver em repouso, longe das agitações do mundo, retirar-se da pressa do mundo, agora Montaigne, aspas, para se conquistar, passar do negotium ao ócio. Ou seja, ele defendia que era preciso encontrarmos o tempo do aquietar-se em nós mesmos. Então, esse tempo aí, ele se contrapõe a essa correria que o mundo atual, por exemplo, impôs a todos nós. E a internet trouxe uma aceleração incalculável da nossa atividade em diversos pontos e focos de ação e de interesses, que às vezes nos tira dessa necessária autorreflexão. A reforma interior que a doutrina espírita nos ensina e espera de nós requer necessariamente um ócio que seja criativo. E como é que isso aparece? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá uma mensagem muito interessante que vale a pena ser estudada, lida e relida inúmeras vezes. Chama-se O Dever, que foi trazida em Paris, 1863, pelo Espírito Lázaro. Ele fala que o dever é a lei da vida. E fala que nós temos uma obrigação moral com a gente mesmo em relação a tudo e a todos. Esse dever moral, essa obrigação moral, é o que a gente chama de dever. E ele afirma lá no final dessa belíssima mensagem que ele confere o dever à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O que é o desenvolvimento da alma? É o crescimento espiritual que é acompanhado necessariamente pela reforma interior, quando a gente vai evoluindo como Espírito. E o dever precisa ser cumprido. A preguiça, que é essa falta de vontade, que cumprir o dever. Na verdade, se nós formos analisar com mais calmo. Nós vamos depois voltar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, que também nos traz uma mensagem muito interessante, chamada Os Últimos Serão os Primeiros, de um Espírito Protetor. Mas Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, nos lembra Marcos, capítulo 6, versículo 31, e ele pega esse trecho aqui, e ele disse-lhes, Jesus, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, Jesus faz aí um chamado ao ócio criativo, a um recolhimento interior, a um aquietar-se. Esse lugar deserto tem um sentido mais de nós nos aquietarmos em nós mesmos, nos afastarmos do tumulto, da confusão, da agitação, para pensarmos melhor naquilo que precisamos fazer, e não só dar o repouso ao corpo físico, mas também ao pensamento, às reflexões. E Emmanuel fala que essa chamada de Jesus lembra que as pressões da vida, as exigências da vida material, às vezes nos deixa sem tempo para pensar. e nós fomos cumprindo tarefas, atingindo metas, e acabamos de perder o sentido do que estamos fazendo. E a vida precisa ter significação. É preciso que tenhamos importância naquilo que fazemos e somos. Mas que importância? Não essa das redes sociais, que ela é absolutamente ilusória, e inclusive nos leva para caminhos absolutamente nefastos. A importância de importar, ou seja, importa a nossa presença para alguém, que com a nossa presença, junto conosco, se melhora também dia a dia. E quando nós fazemos falta, isso importa. Ou seja, nossa importância é reconhecida pela ausência também. Quando a gente faz falta, ou seja, a gente tem importância. Aquilo que não tem importância não faz falta. Então, a nossa vida, aquilo que a gente faz, importa ao bem comum? Importa ao próximo? Fazer ao próximo que nós gostaríamos que ele nos fizesse? Amar ao próximo como a nós mesmos? Já diria Jesus. E Emmanuel traz as seguintes reflexões, né? Que nós temos os companheiros que se excedem no descanso. Aí nós vamos para o lado da preguiça. Encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Então, veja o dever, o Evangelho, a cumprir. A preguiça se coloca como fuga do dever. Se o dever é uma obrigação moral, que se espera de todos nós, seja cumprido. Não só os deveres profissionais, domésticos, mas, sobretudo, o dever moral. Pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente transmite, envia pelas redes sociais. A gente recebe uma coisa que não é muito boa, que não procede, que denigre, que estimula a violência, que estimula o ódio, a segregação, o preconceito, a desqualificação do próximo. E a gente vai espalhando para todo mundo. Ou seja, a gente está deixando de cumprir um dever moral, de fazer cessar o que é negativo, o que é ruim para o bem comum, para a harmonia. E evitando, assim, que pessoas também sejam feridas moralmente. À vista de embaraços mínimos, essas pessoas declaram-se fatigadas, como diz, escreve Emmanuel, desiludidos, deprimidos ou enfermos. E param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Quando é que a gente sabe que é um pretexto? Quando toda hora a gente está precisando, o Centro Espírito Amparo dos Homestos precisa agora de uma ajuda. Nós vamos fazer um mutirão no domingo para construir um barraco, uma família que está na rua e nós conseguimos um espaço, um lote regularizado. Agora precisamos ajudá-la a construir. Nós vamos fazer um trabalho, um mutirão no final de semana. Poxa, mas eu estou tão cansado do trabalho, preciso meditar, preciso relaxar, não vou poder trabalhar. Obviamente que há uma incompreensão aí na importância deste trabalho, que vai significar certamente um ócio criativo. Um ócio no sentido, eu vou deixar de fazer as atividades corriqueiras e vou me doar em amor, trabalho, em favor do próximo. Ali eu não tenho nenhum tipo de dever material, tenho um dever moral, que aí vai justificar esse ócio, porque eu vou conversar com as pessoas, vou trocar ideias, vamos rir juntos, estar felizes por ver uma família abrigada debaixo de um teto, por exemplo. Mas há aqueles que estão sempre cansado, sempre precisando de férias, sempre precisando aproveitar o feriadão, sempre precisando descansar. Isso é um exagero que tende à preguiça, não ao ócio criativo. Jesus é usado, inclusive, muitos dizem que ele aconselhou o repouso e a oração. E esquecendo-se, lembra Emmanuel, de que o Senhor reconstituía as forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Tem gente que descansa mais do que trabalha, porque está sempre cansado para qualquer coisa que seja fora dos seus interesses pessoais. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho, escreve Emmanuel. Jesus não afirmou, reposai quanto quiseres, mas sim, reposai um pouco. Ou seja, no ócio, eu tenho momentos, períodos curtos nas minhas atividades de dever material, profissional, doméstico, para dar o repouso ao corpo, mas, sobretudo, ao nosso íntimo, à alma, como se diz. Esse lugar deserto a que Jesus se referia, em Marcos 6,31, também é tratado por Emmanuel no livro Pão Nosso. E ele lhes disse, de novo, vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E aí, Emmanuel nos lembra que é indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. O precioso símbolo, e aí tem a questão do símbolo, né? Jesus sempre falava por parábolas, né? Usando metáforas, né? Temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Esse repouso também é um momento na busca dessa luz divina. De modo algum, lembra Emmanuel, se referir o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Lógico que é importante nós também nos colocarmos na natureza, né? André Luiz fala sobre isso perante o corpo no livro Conduta Espírita. Ainda fala para respirar longos austos, para nós absorvermos essas energias, né? Do fluido cósmico universal, né? Ele reportava-se, Emmanuel, a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Quantos têm oportunidade de ir passar um final de semana num lugar aprazível, né? Um hotel fazenda, a beirada de um rio, uma praia, né? A maioria avassaladora não tem condições sequer de sair do próprio lote, né? Porque não há recursos para isso. Então, a questão aí não estará no lugar físico, mas sobretudo no lugar íntimo. Porque eu posso ir para a praia, para o lago, para o hotel fazenda, para a montanha, uma casa de campo, mas o meu íntimo está absolutamente não aquietado, não sereno, não está em repouso. Ao contrário, está pensando de maneira desequilibrada em tantas coisas, sem encontrar um momento de respiro espiritual. Além disso, é importante, Emmanuel destaca, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se emerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante os indefectíveis designos do alto. Quanto mais a gente começa a refletir nesse ócio criativo, nessa busca do trabalho redentor, do estudo de reflexão, da música que nos faz pensar, acerenar o íntimo, mais a gente começa a perceber que efetivamente, quando Jesus diz meu reino não é deste mundo, que os valores do mundo, as notícias, as redes sociais, às vezes, ressaltam que há de pior em nós e não nos acrescentam grande coisa. Se nós buscarmos a rede social, nós estaremos como os mineradores, os garimpeiros, no meio de todos os calhau, daquelas tantas pedras, para achar, às vezes, um pequenino pedacinho, uma pedrinha de um metal precioso. Quer dizer, a rede social, na verdade, é cheia de entulhos e calhau, poucas coisas aproveitáveis, mas poderíamos fazer diferente se nos dedicássemos a esse momento, o lugar secreto dentro de nós. No tempo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorar-nos as forças exaustas. E aí as pessoas, às vezes, entenderam isso de uma maneira equivocada. Aí surgem os mosteiros, vai se isolar da sociedade, o que significa uma fuga egoísta. Na verdade, o que nós precisamos é ir ao encontro do trabalho da necessidade, não nos isolarmos, fugindo de todas as relações conflituosas, das necessidades do próximo, para nos ensimesmarmos em reflexões, em orações, mas que não são acompanhadas de ações, ou seja, alimentando a fé sem obras, que é, efetivamente, muito pouco significativa, de muito pouca importância. A importância da fé se reflete nas obras, a começar pelas obras interiores. E, obviamente, que o ensinamento do Salvador, nos lembra o Emmanuel, não se fixa no mundo externo. Então, ele nos chama ao seguinte, não procures descanso intensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é a tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do mestre. Então, nós podemos estar no tumulto do trabalho, parar um pouquinho, vamos lá na copa, sentar, conversar com quem está fazendo café, quem está ali na limpeza, trocar umas ideias, nos disponibilizar num gesto de amizade sincera, às vezes, até ajudar uma pessoa, não falando, não doando nada material, apenas ouvindo a pessoa, às vezes, angustiada, que não tem no trabalho ninguém que a ouça, porque ela é praticamente invisível naquele lugar. E ele insiste no comentário de Marcos 6,31, na mensagem Refugia-te em paz, do livro Fonte Viva, onde ele diz o seguinte, que as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusão, regressam com o tédio destruidor. E, efetivamente, ele analisa, nós estamos com tantos recursos tecnológicos, materiais, templos, os mais suntuosos, gigantescos, e nós nunca vimos tanto volume de desencanto nas aulas, tanta coisa paradoxal. Nós produzimos por dia, por habitante deste planeta, duas, três vezes o que cada um de nós precisa para se alimentar bem. E nós temos bilhões de pessoas passando fome absoluta. não tem as três refeições que nós, abençoados e muito grátis, que deveríamos ser nosso pai, se a deixar, temos. E por que tem tanta escassez? Então, tem alguma coisa que precisa ser repensada nesse ócio criativo. correndo todos os dias de domingo a domingo para aumentar o nosso patrimônio. Às vezes, nos esquecemos que teríamos que estar no ócio criativo pensando como mobilizar os recursos que nós somos abençoados de ter. O trabalho que nos é oferecido quando tantos buscam desesperadamente um emprego para poder produzir, gerar novos empregos, contribuir na instituição para que mais famílias sejam formadas, para terem a sua profissão, a sua atividade remunerada, digna, para trazer o trabalho que dignifica. E aí, ele também fala que as teorias sociais aprimoram-se, sociais de solidariedade, mas nunca houve tanta discórdia. Então, ele vai nos chamar aqui a reflexão em várias coisas interessantes e fala da necessidade de nós nos refugiarmos. Encerra esta mensagem belíssima escrevendo Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Lembrando que aí nós estamos vendo que é o momento não da preguiça, de não fazer nada, e nem da ociosidade tratada como sinônimo de preguiça, não. É o tempo do repouso para a reflexão, para a autoanálise, para uma leitura edificante, para assistir uma palestra que a gente não pôde assistir no dia em que foi realizada, mas graças à tecnologia nos é permitido reouvi-la, para podermos aprender com os nossos companheiros, fazer reflexões sobre aquele tema na nossa vida. Essa questão do repouso, curiosamente, aparece no livro Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 28, quando ele vai tratar, em titula Em Serviço, ele está tratando do engajamento, finalmente, dele na atividade, depois de toda a preparação que ele teve. E aí ele relata num trecho aqui do livro o seguinte, deste capítulo. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. Este prazer da conversação carinhosa e simples é um ócio criativo também. Nós estamos saindo das questões de demanda material e buscando o crescimento íntimo. A velhinha amável assemelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. E aí pergunta André Luiz, mas a irmã aqui trabalha há muito tempo? Sim, respondeu Narcisa, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há seis anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de três anos para realizar meus desejos. Olha que coisa curiosa. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, escreve André Luiz, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Veja, um endosso. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, olha nós aparecendo também aí, né? Roguei em vão a possibilidade necessária aos meus filhos. Vivia perturbada a aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra Veneranda e nossa benfeitora da regeneração, prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu dez anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Olha só. A atividade, o cumprimento do dever mesmo, nos ajuda a corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Então, o trabalho é fundamental, é imprescindível para o nosso reequilíbrio. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Veja que Narcisa nos ensina, pelo exemplo dela mesma, que efetivamente a nossa doação de amor, dedicação ao trabalho, no bem do próximo, em todos os níveis, inclusive nos trabalhos profissionais, nas atividades domésticas, nas atividades no centro espírita, onde quer que estejamos. Tudo isso colabora para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento interior. Isso nos remete a uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 682, em que Kardec perguntou aos espíritos, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha. O repouso não é também uma lei da natureza? Resposta, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Esse é o ócio criativo do Demasi. Nós precisamos ter tempo de pensar para crescer, senão seremos apenas cumpridores de tarefas sem importância, porque são tarefas feitas maquinalmente, sem amor, sem dedicação, sem reflexão. E no Livro dos Espíritos também nós vamos entender o seguinte, na questão 269, pode o espírito enganar-se quanto a eficiência da prova que escolheu? Então, eles vão responder aqui os espíritos e dizer assim, que pode também escolher alguma prova que nada lhe aproveite, como sucederá em buscar vida ociosa e inútil, aí vida preguiçosa, ociosa no sentido de estar sem atividade. Então, é preciso dar importância à nossa vida, nós precisamos dar significado à nossa vida. Isso se dá pensando sobre a vida no ócio criativo, e não na preguiça, de quem está sempre cansado, sempre está estenuado, e aí nós temos a preguiça também como efeito de doenças fisiológicas, aí nós precisamos ver se é uma preguiça, doença da alma, ou se é uma preguiça decorrente de uma doença do corpo, questões hormonais, por exemplo, desequilíbrios hormonais, que a gente precisa ir ao médico ver também. E aí, voltando ao mundo dos espíritos, responde eles aqui, verifica que nada ganhou e pede outra, que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Vejamos as obras, mensageiros, por exemplo, quantos querem depois recuperar o tempo perdido, que tiveram a oportunidade de aproveitar e não aproveitar. Haverá espíritos que se conservem ociosos, em que em coisa alguma útil se ocupem? Aí estamos falando dos preguiçosos. Ah, mas esse estado é temporário, e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Então, veja, se eu não tenho o ócio criativo, e tenho no lugar a preguiça de nada fazer, nada ler, nada escutar, nada aprender, eu estou parado, estou estagnado no processo evolutivo. Há, certamente, há, certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, a sociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Então, a nossa vida precisa ser útil, precisa ter importância. Não essa importância de celebridade de rede social, que tem um milhão de visualizações, e se nada pode significar a mesma coisa. Exatamente no anônimo, no trabalho de amor, doação, desprendimento, sacrifício, renúncia, é que nós vamos dar importância à nossa vida. Não porque as pessoas vão nos ver nas redes sociais, comendo isso, aquilo, usando isso, aquilo. Mas, sim, o coração, grato, que recebeu um abraço, uma ajuda, um estímulo para superar as suas dificuldades, por exemplo. E aí, eles falam, eles falam aqui na questão 569, um comentário de Kardec, tem uma frase interessante, né? O Espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. Olha só. O Espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. desempenhar a tarefa é não ter preguiça, é cumprir o dever moral, profissional, doméstico, social. Então, nós precisamos fugir da preguiça, mas sem abrir mão do ócio criativo, ou seja, do repouso justo, curto, suficiente para reabastecer as nossas baterias espirituais e fisiológicas e enfrentar os novos desafios pela frente. Quanto mais trabalho, mais possibilidade de crescimento. Batuíra, mais luz, Chico Xavier. Um livro que é imperdível para quem quer entender exatamente por que a preguiça é uma doença da alma. E aí, na questão 988, nós vamos ver Kardec perguntando, né? Há pessoas cuja vida se escolhe em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesma se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? Porque a pessoa não precisa fazer nada, né? A vida está a ganha, como diz. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Saber que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, se não exercendo a sua atividade, cumprindo o seu dever. Se adormece na indolência, não se adianta. Ou seja, se eu recuso o trabalho, não adianta. Eu fico estagnado. Eu vou jogar minha vida fora. Eu vou perder uma oportunidade abençoada. Sabei, aliás, assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. O preguiçoso, o pídia. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Ou seja, nós matamos as nossas possibilidades de crescimento espiritual quando deixamos a preguiça, doença da alma, assolar o nosso íntimo e nos afastar das possibilidades sublimes que nos são afetadas todos os dias para o nosso crescimento espiritual. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então, vejamos que a preguiça, ela se coloca como doença da alma quando nós, por meio dela, alimentando-a em nós, abdicamos do nosso dever, o dever moral para conosco e para com o próximo, portanto, para com a sociedade, e abdicamos do dever profissional, inventando doenças, pegando atestados para não trabalhar, para fugir do esforço, ou inventando desculpas para não trabalhar na Seara do Cristo também, o que é mais lamentável ainda nessa altura do nosso campeonato. E para caminhar para o encerramento, vamos lembrar aqui do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, no capítulo 40, que ele fala nos domínios da sombra. Ele vai contar, eu não vou poder tratar disso, porque o tempo acabou. Ele tem um líder das trevas, o reino das sombras lá, o poderosão lá, que vai buscar ideias para poder interromper o crescimento do Espiritismo, todo o trabalho do Cristo que gera luz entre todos. e aí ele vai receber várias sugestões. E aquela sugestão que vai fazer a diferença é de um sujeito que é exatamente das falanges da preguiça, ou seja, há aqueles Espíritos que alimentam a preguiça, porque quando eu entro em preguiça, minha vibração cai. Então, em vez de receber a intuição dos Espíritos mais acima, vibracionalmente, eu vou receber a influência daqueles que querem a minha derrocada, não os que querem me ajudar, não são os da luz, são os da sombra. E ele efetivamente sugere estimular os Espíritas a raciocinar assim, poxa, se eu tenho várias encarnações, se eu sempre vou ter oportunidade, se Jesus disse que nenhuma ovelha se desgarrará, que no final das contas até eu serei salvo, para que eu vou me preocupar agora com isso? Deixa para a próxima encarnação. Ah, mas tem um trabalho aqui interessante, você podia ajudar a gente a todo sábado de manhã, tem umas crianças precisando de ajuda, você é uma pessoa que tem tanta habilidade, você podia ajudar essas crianças para elas poderem ter perspectivas na vida, mas deixa para depois. Em outra oportunidade, tem tanto, amanhã eu vejo isso, ou depois de amanhã, só que a gente pode amanhã estar no mundo espiritual, não mais aqui. E aí nós vamos ver aqui que o chefão, depois que entende todo o raciocínio dele, fala, brilhante, nós efetivamente encontramos a nossa solução. No livro Reportagem de Além Túmulo, Humberto de Campos, ainda sem o codinome Irmão X, escreve um capítulo, capítulo 22, intitulado Remédio à Preguiça, que também tem um caso interessante de um servidor público que fez de tudo para não trabalhar a vida toda. Ele simplesmente não fazia nada escorado em algumas circunstâncias. E aí nós vamos ver aqui os alertas a ele, o chamado a ele sobre a imagem que ele tinha de servidor público que nada tem a ver com o que ele pensava. Pelo contrário, servidor público é essencial, trabalha muito se ele for servidor do público, de fato. Se ele for servidor do próprio egoísmo e da própria preguiça, ele vai contaminar com a sua enfermidade de alma todos os que estiverem à sua volta. E para encerrar, finalmente, antes que o nosso companheiro Amauri desencarno de um infarto de tanta apreensão, porque eu não paro de falar, nós vamos exatamente em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no finalzinho dessa instrução, intitulada Os Últimos Serão os Primeiros, do Espírito Constantino, um espírito protetor, recebido em Bordeaux, na França, em 1863, o chamado para todos nós lutarmos contra essa doença da alma, a preguiça, e buscarmos o ócio criativo, que são os momentos de reflexão interior. Para todos nós, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que o Centro Espírita Amparo dos Humildes nos oferece. Bons Espíritas, meus, venham, pois todos obreiros da Última Hora, bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastaram. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse se penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que me presta e não esqueçais nunca da vossa consciência do longo arquivo para o outro, mas não é o instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus, nos fortaleça, nos estimule ao trabalho no bem, ao ócio criativo, nos afaste da preguiça e doença da alma. Que assim seja. Então, agora, vamos respirar fundo, deixando de lado a nossa preguiça, o nosso comodismo, nos sintonizando com a equipe e rogando que o Mestre querido se faça presente na noite de hoje. Que a palestra possa nos trazer os ensinos mais caros ao coração e ao espírito, nos fortalecendo para agirmos sempre da melhor forma possível, sem que a gente se esquive dos nossos objetivos, sem que a gente se distancie das coisas que desejamos veementemente conquistar e fazer. Que Jesus e a equipe estejam conosco nessa noite. Que assim seja. que Jesus e a equipe que Jesus e a equipe Obrigado.